Olá pessoal, meu nome é André e quiser dar um like aqui no meu canal e trazer pra você hoje sobre o benefício da frutinha, seriguela essa aqui eu consegui no hortifrute tem lugares que tem, tem sítio que tem essa frutinha aqui é muito doce, muito saborosa ela é rica em radicais livres ela ajuda a você a perder peso porque ela controla a saciedade você que faz academia e ela dá energia se você estiver com fraqueza, ela vai te ajudar a dar energia ela é pra imunidade porque ela tem vitamina C, vitamina B1 ela vai te ajudar no teu processo de limpeza de desintoxicar tua pele, você vai ficar com a pele mais jovem mais sadia, por ela ter muita água ela vai ajudar a hidratar teu corpo, ela também tem fibras tem magnésio, ela tem os nutrientes que vai te ajudar a equilibrar todo teu organismo a digerir as coisas melhores você tem um bom funcionamento no teu intestino por causa das fibras então se você tem prisão de ventre se você está fraco, está com a imunidade baixa está precisando se fortalecer você adquire assim no seu dia a dia essa frutinha da seriguela não é cara, essa aqui eu comprei a bandejinha dela por 10 reais tem pessoas que vendem no pratinho, é mais barato também ou você vê se consegue ir pela internet tem a folha também do chá no meu canal também que é muito boa pra saúde vai te dar energia, vai por aí seu problema também de fígado que ela ajuda a desintoxicar ela ajuda também no tratamento do câncer por causa do antioxidante que ela tem pessoas diabéticas que não podem comer muito porque ela é muito doce podem comer lá uma vez ou outra então adquire essa frutinha aqui maravilhosa uma frutinha mágica que vai te dar uma boa saúde um equilíbrio no teu corpo vai ficar com o cabelo mais bonito a sua pele vai ter mais água no seu organismo então, compra sua frutinha aí dá um like aí no meu canal se inscreve, tem muita coisa boa aí um forte abraço